Hoje, vamos falar sobre um tema super importante, como escolher o melhor brinquedo para o seu amado pet. Sabemos o quanto é essencial proporcionar diversão e estímulo para os nossos companheiros de quatro patas, e a escolha certa de brinquedos desempenha um papel fundamental nisso. Então, fiquem ligados, pois neste vídeo, vou compartilhar com vocês algumas dicas essenciais para garantir que você escolha os brinquedos ideais para o seu pet. Existem tantos tipos de brinquedos disponíveis para nossos pets, não é mesmo? Desde os clássicos de pelúcia até os mais interativos. É importante entender as preferências do seu pet e escolher um brinquedo que se adeque ao seu estilo de brincar. Lembre-se sempre de considerar a idade, porte e até mesmo a personalidade do seu amiguinho de quatro patas na hora da escolha. Quando falamos de brinquedos para nossos pets, a segurança é primordial. Opte por materiais resistentes e duráveis, que não se desfaçam facilmente em pedaços pequenos que possam ser engolidos. Afinal, queremos que a diversão seja segura e sem preocupações, não é mesmo? Além de proporcionar diversão, os brinquedos também podem ser uma ótima ferramenta para estimular o seu pet mental e fisicamente. Brinquedos interativos são excelentes para manter o seu peludo entretido e até mesmo prevenir comportamentos indesejados, como a destruição de móveis por tédio. Falando em tédio, aproveite para fazer uma pausa e curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Só assim, você se tornará um tutor exemplar através de nosso conteúdo. Cada pet tem suas próprias preferências quando se trata de brinquedos. Alguns adoram correr atrás de bolinhas, outros preferem roer um bom ossinho. Observe o comportamento do seu pet e experimente diferentes tipos de brinquedos para descobrir o que mais o agrada. Afinal, o importante é proporcionar momentos de alegria e diversão para o seu amiguinho. Na hora de escolher o tamanho do brinquedo, leve em consideração o porte do seu pet. Muito pequenos podem representar um risco de engasgamento para cães maiores, enquanto brinquedos muito grandes podem não despertar o interesse dos pets menores. Além disso, brinquedos recheáveis com petiscos podem ser uma excelente forma de estimular o seu peludo e mantê-lo ocupado por mais tempo. Para facilitar a sua escolha, vou compartilhar alguns exemplos de brinquedos que são sucesso garantido entre os pets. Desde os clássicos como bolinhas e cordas até os mais modernos como os brinquedos interativos que dispensam petiscos. Lembre-se de escolher sempre opções de qualidade que atendam às necessidades do seu amiguinho. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que as dicas que compartilhei aqui tenham sido úteis para vocês na hora de escolher os brinquedos ideais para os seus pets. Lembre-se sempre de priorizar a segurança e o bem-estar do seu amiguinho. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos vídeos, não deixe de comentar aqui embaixo. Fico muito feliz em poder ajudar! Um grande abraço e até mais!